Meu coração paterno está vazio, ninguém o virá habitar, a ninguém transmitirei esse amor puro e perfeito que nada exige ou reclama, a ninguém poderei dar o meu carinho paterno e a minha experiência de criança voltará comigo para a grande noite próxima, os meus pobres traços não os herdar a ninguém e desaparecerei contigo, ó tu que não vieste jamais e que sinto misterioso e vivo ao afagar cabelos que não cresceram e mãos que não chegaram a se modelar. Amém.